E deu ruim aí para os bolsominions, hein? Olha, o que está acontecendo nos últimos meses, principalmente nos últimos três meses, é o seguinte. O gabinete do ódio está perdendo certa força e o bolsonarismo está vivendo das sobras disso. Imagina uma família que era muito rica e tem uma despensa muito grande, cheia de comida. Então, quando essa família para de ganhar dinheiro, tem ali alguns meses de comida para se alimentar. É isso que está acontecendo com o gabinete do ódio. Então, eles têm algum funcionamento, algumas coisas que funcionam, mas o que parece é que desde a operação que houve em maio da Polícia Federal contra os financiadores dos ataques terroristas de 8 de janeiro, fechou alguma torneirinha ali e é a primeira vez, desde 2018, eu que acompanho esse assunto muito, que eu vejo o seguinte, parece que realmente fechou uma torneira. Pararam, parou, não crescem mais, não abriram outra. Quando fechavam uma torneira aqui, eles abriam outra ali e continuavam, depois de algumas semanas, a todo vapor. Agora não. Eles estão igual barata-tonta depois que você joga o SBP, o spray, o raid, sei lá o nome. Ele fica assim, é barato. Então, assim, os fascistas. Para você ter ideia, nos últimos cinco dias, o fascismo tem apenas um tópico, que é o que eles estão jogando tudo. Em algumas coisas, eles conseguem até viralizar, viu? Não vou falar que não. Conseguem furar bolha com muita competência. Em outras, não. Competência de comunicação, né? Porque a mensagem deles é a pior possível. O assunto deles é o que? Tragédia no Rio Grande do Sul. Tivemos aí chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul. Chuvas que foram avisadas por órgãos do governo federal e por órgãos também, por outras entidades. E cujo governador bolsominion do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, jamais esqueça. A imprensa tenta colocar no Eduardo Leite ali uma máscara de que ele é um democrata, de que ele é um cara que está do lado certo da história. Não está. Ele é um bolsominion da pior espécie, digo mais, entre um Tarcísio e o Eduardo Leite, eu digo o seguinte, o Tarcísio tem coragem de falar que é bolsominion. O Eduardo Leite é covarde. Ele é o pior dos fascistas, porque ele é covarde. Não fala. Ele era bolsominion, é bolsominion. Eu não tenho dúvidas de que cravou o 22 na urna, assim como cravou o 17 lá atrás, mas não fala nas câmaras, porque não pega mal, vai perder aí o apoio da imprensa. Ele tenta atrair o fascismo com outra coisa. Então o que aconteceu? O Eduardo Leite foi avisado, não fez absolutamente nada, e aí as pessoas morreram. Então os bolsonaristas começaram a disseminar fake news sobre isso. O principal alvo dos bolsonaristas foi a primeira-dama Janja. A Janja foi a principal alvo dos bolsonaristas. É até o momento começar a compartilhar principalmente um vídeo dela quando o Lula embarcou para a Índia, porque o Lula se tornou o presidente do G20. G20 é o grupo das 20 maiores economias do mundo. O Lula levou a Janja com ele. O Lula leva a primeira-dama em todas as viagens dele. E eu bato palmas para o Lula, digo mais. Se um dia estivesse num cargo assim, ia levar minha esposa em tudo. Até no que falasse, não pode entrar a esposa. Eu ia falar, não pode aqui, a minha vai entrar. Dane-se. Porém, o Lula faz quase o mesmo. Até onde não pode entrar, ele vai com a Janja. Aí a Janja gravou um videozinho. Ela falou, me segura que eu estou dançando e tal, indo para o avião. Os bolsonaristas começaram a usar esse vídeo e começaram a fazer montagens da Janja. Até tem um X aqui nessa aqui. Da Janja dançando. E você vai ver aqui, vou diminuir um pouquinho o brilho celular. Você vê aqui corpos e tal. Como se ela estivesse dançando na lama. Essa mesma imagem foi usada faz muito tempo, quando tivemos também tragédias no começo do ano. Então eles pegaram a mesma imagem e reutilizaram. E aí começou o ataque, porque a Janja, chama ela de esbanja. Está esbanjando dinheiro. O Lula gastou dois milhões. O Lula não liga para as vítimas do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite disseminou fake news, dizendo que o governo não está ajudando muito, insinuando, foi às redes sociais para pedir PIX. É. O governador do estado, em vez de ele usar a verba que tem, ele foi pedir PIX. O governador que estava aí, menos de um ano atrás, em campanha, dizendo, olha, eu causei um superávit de um bilhão e trezentos milhões ao Rio Grande do Sul. Mentira. Aí agora está pedindo PIX por quê? Não está com um bilhão sobrando, ô vagabundo? Por quê? Porque ele estava insinuando que o governo federal não liberou verba.